Ô rapaziada, aqui quem tá falando é de um choque, eu tô fechadão com o Anderson Funk Não desacredita não, não duvida de ninguém Não desacredita não, não duvida de ninguém Cada um tem sua missão, eu tenho a minha também Não me veja, faça sua, que a mim eu mesmo faço A luta continua, mas conquistei meus passos Não desacredita não, não duvida de ninguém Cada um tem sua missão, eu tenho a minha também Não me veja, faça sua, que a mim eu mesmo faço A luta continua, mas conquistei meus passos Quem desacreditou do sonho que eu sonhei Eu se enganou, mas olha onde eu cheguei Fizeram piada, falaram mal de mim Que não ia dar e nada que eu não ia conseguir Frases tristes e marcantes que eu trago na memória Mas foram importantes pra eu alcançar a vitória Mas eu lembro de tudo que dizia ao meu respeito É mais um vagabundo, esse aí já não tem jeito Vim jogando pra baixo, destruindo a autoestima Deus me pegou nos braços e me colocou pra cima Nas voltas que o mundo dá, olha onde eu estou Lutei pra alcançar, sou mais um vencedor Quem tem ferro abre montanhas, quem tem deu nunca se abala Rola não adianta que até papagaio fala Meu nada, asa cobra, cobra tem que rastejar Se for bom ele até dobra, te dá duas boas Mas eu não quero voar alto e também nem com ralante Eu quero voar no meio pra poder voar bastante Não quero sua derrota, nem quero te ver caído Eu quero você de pé pra te ver me aplaudindo Não desacredita não, não duvida de ninguém Cada um tem sua missão, eu tenho a minha também Não me veja, faça sua, que a minha eu nem me faço A luta continua, mas conquistei meu espaço Não desacredita não, não duvida de ninguém Cada um tem sua missão, eu tenho a minha também Não me veja, faça sua, que a minha eu nem me faço A luta continua, mas conquistei meu espaço A luta continua, mas conquistei meu espaço Quem tem pé move montanhas, quem tem deu nunca se abala Rola não adianta que até papagaio fala Eu não dá asa cobra, cobra tem que rastejar Se for bom ele até dobra, te dá duas boas Mas eu não quero voar alto e também nem com ralante Eu quero voar no meio pra poder voar bastante Não quero sua derrota, nem quero te ver caído Eu quero você de pé pra te ver me aplaudindo Não desacredita não, não duvida de ninguém Cada um tem sua missão, eu tenho a minha também Não me veja, faça sua, que a minha eu nem me faço A luta continua, mas conquistei meu espaço Não desacredita não, não duvida de ninguém Cada um tem sua missão, eu tenho a minha também Não me veja, faça sua, que a minha eu nem me faço A luta continua, mas conquistei meu espaço A luta continua, mas conquistei meu espaço Eu não vim, eu tenho a minha eu nem espa Fábula set, hein Fábula set, hein Flávio set, hein Flávio set, hein Flávio seta, hein Flávio set, hein Flávio set, Yeager Flávio set, Yeager Flávio set, eh Flávio set, hein Flávio set, warriors Flávio set,нойけ em Flávio set, enfim Flávio set it, Eleven